Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, hoje é dia de fazer carro japonês, um carro que tá de graça aqui no GTA, então se você ainda não tem ele, corre pra ir pegar, beleza? Bora lá! É isso aí, galera! Esse é o nosso veículo do vídeo de hoje, que é o Canjo SJ. Lembrando que essa customização vermelha com preto nós fizemos no dia de lançamento desse carro aqui no jogo. E é claro que vocês sabem do que se trata, ele é baseado no Honda Civic. Aqui no Brasil é apelidado de Honda Civic do Veloz e Friosos. Pra gente, esse aqui, o Civic 92, 93, é a primeira geração de Civic, né? Mas na verdade é a primeira geração de Civic que chegou no Brasil. Existiam Civics antes desse Civic aqui, tá certo? Pessoal, sete chances de pegar ele na roleta. E por que eu falo pra vocês pegarem? Porque apesar de ser um Civic antigo, que por exemplo nos Estados Unidos não é um carro caro, aqui no GTL custa mais de um milhão, galera. É exatamente, aqui ó, um milhão e vinte e sete. Imagina, um Civic 92 custando um milhão e vinte e sete. É uma grana, hein? Mas é isso aí, pessoal. Bora to night. Eu sempre gosto de pedir porque tem gente que esquece. Se você gosta aqui dos conteúdos da Play High, considere deixar o like, tá? Isso ajuda bastante a gente pra você não custar nada. Galera, trouxe uma cor aqui original da Honda, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Que é o Vivid Blue. Ela não é original desse Civic, mas é original do Civic VTI. Aquela versãozinha que veio depois desse, né? Aquele já o 96, tá certo? Eu vou colocar aqui. Não liguem pro perolado, né? Porque o perolado tá do vermelho da cor que tava antes, tá? Eu vou deixar aqui o preto mesmo por agora, tá bom? Mas acho que vocês já viram o Civic VTI dessa cor. Igual eu falei, não é a cor do modelo desse Civic, mas eu acho que vai combinar bem, tá? Ainda mais depois que a gente fizer a customização. A cor secundária, se não me engano, pega na pinça. Depois a gente dá uma olhada nisso, tá bom? Lembrando que esse carro aqui é um carro da DLC Los Santos Tanners. Ou seja, a gente consegue mexer na altura dele pelo menu interativo. Vamos lá. Freios já tá o melhor. Para-choque. Então vamos ver aqui as opções que a gente tinha, né? Esse aqui é o original. Lembrando que o para-choque é uma coisa e o splitter é outra, tá? Então vamos ver aqui qual que a gente vai colocar. Acho que a gente pode colocar o de corrida. Vamos colocar o de corrida dessa vez, tá bom? Depois a gente troca o splitter. Aqui vamos ver o para-choque traseiro. Vou deixar mais agressivo dessa vez. Vou colocar o drift, tá bom? Vamos lá. Motor aí tem aquelas coisas do filtro de ar, né? Nossa, aqui tá a cor secundária. Agora que eu vi. Vou deixar aqui mesmo, galera. Tá bom? Não vou mexer nisso. Capa do motor. O certo seria deixar até a vermelha, né? Por conta dos motores VTEC. Mas depois a gente vê. Depois que a gente pintar, a gente vê. Seu nível 4. E aqui as barras, né? Vamos deixar carbono mesmo. Isso aqui não tem tanta relevância. Aqui vamos ver o que a gente vai colocar. Acho que eu vou continuar deixando esse escape grande. Só que eu vou passar ele pro cromado, tá bom? Vamos passar ele aqui pro cromado. Acho que vai ficar um pouco melhor. Para-lamas secundária. Da secundária tá em vermelho, né? Por isso que a pinça tá em vermelho. E aqui nós temos algumas outras opções. No mínimo estranhas, né? Vamos pular. Capô. Travas do capô não terá. E o capô. Vamos ver aqui o que a gente tem. Nossa. Tá certo. Eu não sei se a gente volta pro capô original. Ou se a gente deixa o carbono. Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo, beleza, galera? Vamos lá. Interior. Painel. Vamos colocar outra câmera aqui. Porque eu sei que tem coisa aqui. Muda aqui atrás. Eu não queria retirar os bancos traseiros, tá? O que nos deixa é somente duas opções. Então eu vou deixar esse daqui que tá já. Portas. Não vou tirar o acabamento das portas. Bancos. Vamos ver aqui. Esse aqui é o banco original. Será que compensa colocar o mais agressivo? Não. Acho que eu vou deixar o que tá mesmo. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada no volante. Vamos lá. O que nós temos? Acho que eu vou colocar... Não, vou trocar. Vou colocar esse aqui, galera. Esse aqui. Sprint MK2, tá certo? Beleza. Luzes. Estamos com os faróis brancos. Estampa. Vamos dar uma olhada na estampa. Às vezes a gente consegue achar alguma coisa... Interessante, né? Será que vale colocar alguma coisa assim? Só pra ficar diferente? Eu queria deixar ele mais diferente, né? A gente já fez um... Um vermelho com preto. Não sei. Vamos ver o resto das coisas aqui. Depois a gente volta. Retrovisor. Aqui é o retrovisor original. Outros retrovisores, né? Acho que vou deixar pintado a cor do carro. Dessa vez. Ou não, carbono. Vamos deixar o carbono mesmo. Vou botar um papel sem de carbono aqui. Placa. Beleza. Santo Antônio. Não tô muito afim de Santo Antônio, viu? Será que a gente deve colocar um simples? Vamos colocar um simples aqui. Beleza. Negócio mais track day. Teto. Vamos ver. Barbatanas. Aqui tem o aerofóliozinho de teto. Acho que fica estranho colocar o aerofólio de teto e já ter o aerofólio atrás, tá? Pelo menos é a minha opinião. Vocês façam aqui e acharem melhor. Teto. Aqui tem a antena pra cima. Aqui é pra fechar o buraco do... Do aerofólio. Do aerofólio, não. Do teto solar. Não, pessoal. Acho que eu vou deixar. Antena pra cima. Não, acho que eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Beleza? Painel lateral. Aqui pra pintar. Vou deixar assim mesmo, que tá da cor do carro. Saias. Agora a gente trocou o para-choque traseiro. A gente pode tentar achar alguma coisa um pouco mais agressiva, né? A gente tá com essa. Acho que a gente pode tentar alguma coisa assim, né? Vamos colocar essa GT. Combina? Espero que sim, né? Agora os splitters frontais. Vamos ver o que a gente tem. Acho que a gente pode colocar aquele lá com carbono, hein? Nossa, esse aqui é bem agressivo. Então, vou colocar esse aqui, galera. Tá certo? Poo, MK2. Depois a gente troca essa cor secundária aqui, né? Pra não... Agora tá vermelho. Spoiler. A gente pode trocar, pode colocar um outro tipo de spoiler. Passar em todas as opções aqui. Esse aqui é meio que o modelinho original, né? Esse e esse. Até o blacklight aqui. Colocar esse aqui, pra ficar diferente. Tá bom? Adesivo do parabriso, a gente tá com preto. Será que a gente deixa preto ou a gente remove? Acho que eu vou remover. Dessa vez, beleza? Vamos remover, pra ficar diferente. Suspensão. Ele desce mais um pouco aqui, ó. Pra ficar com a cambagem negativa. Porém, a gente vai conseguir descer ele. Pelo menu, né? Como falei, esse aqui é um carro da Lúcia dos Thunners. Transmissão. Então, rodas, janela. Janela, eu pensei em... Não sei em remover o filme. Vou ter que escolher a cor interna. Vamos primeiro aqui pras rodas. Vamos de Organic Type 0. Fica aqui no esportivo, tá? Vamos já alterar algumas coisas aqui. Até antes de escolher estampa, tá? Cor secundária é o vermelho. Eu vou acabar mudando aqui pra... Pra preto, né? Vou colocar aqui... Preto brilhante. Beleza? Vou colocar aqui o preto. Cor da roda, vamos ver se a gente muda depois, tá? Cor interna, galera. Deixa eu ver como é que fica. Eu pensei até em dar uma clareada. Porque é só o meio do banco, né? A gente pode até colocar um negócio assim. Tá? Vamos colocar aqui um branco mesmo. Tá? Porque é só... Não muda nem o banco de trás, né? Então é como se você tivesse colocado um par de banco esportivo no seu carro. Fica legal. Agora, galera. Aqui uma coisa que vai me matar é a estampa. Eu queria muito colocar uma estampa pra ficar diferente. Mas eu não sei... Se combina, viu? Esse é o problema, pessoal. Eu até achei essa daqui interessante. Mas eu não sei se combina, sendo bem sincero. E aí? E o medo de fazer merda, né? E o medo de ficar uma bosta. E aí? O que vocês acham? Eu acho que eu vou deixar ele liso mesmo, viu? Acho que eu vou deixar ele liso. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas, né? Vamos... A janela, vamos ver se a gente vai deixar o filme ou não. Tô pensando em remover o filme. Tá? Pensando em remover o filme. E cor da roda, tá? Eu tava pensando até em um dourado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos de bronze, tá? Vamos de bronze. Vai ficar legal. Vai ficar legal sem isso. O filme, só vamos ver aqui a cor, né? A cor já tá... A cor de comando. Mas... Vamos ver aqui. Se a gente... Dá um grau. Vou colocar o grafite, eu acho. Tá? Só pra não ficar tão chapado. E é isso aí, galera. Bora ver então como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Civic, nosso Canjo SJ. E como vocês podem ver, aqui ele tá um pouquinho mais baixo. Porque, como eu falei, esse carro aqui, ele é considerado ali da DLC Los Santos Tunners, né? Então aqui, ó. Se a gente ver em veículos, ele tem essa opção do rebaixado. Então aqui, né? É aquela altura que a gente tava dentro da oficina. E aqui é a altura que a gente consegue deixar. Lembrando que quando você coloca mais baixo, o carro ele faz um pouco menos de curva. Porque o jogo, ele meio que seta o carro pra fazer drift. Como esse aqui é um carro tração dianteira, ele não vai fazer drift. Ele simplesmente vai parar de fazer curva mesmo. Só isso, tá? Pessoal, a gente falou bastante desse carro lá no vídeo do vermelho. Mas pra quem tá chegando agora e só tá vendo esse vídeo, esse veículo aqui é da categoria cupês, tá? O que faz sentido, porque ele é um cupê, né? Normalmente a Rockstar joga tudo no esportivo, seja o que Deus quiser, tá? É veículo tração dianteira, como vocês puderam ver. E com isso, ele demora... Olha só o que ele frita, né? Pra poder sair. Então ele tem ali a arrancada dele muito prejudicada por conta disso. Mesmo assim, é um carro muito interessante, né? Eu já falei no outro vídeo que eu acho que vale a pena você ter esse veículo na garagem. Se você gosta de carro tuning, se você gosta de carro japonês, né? Se você gosta do Civic em si, né? Eu acho que vale a pena você ter ele na garagem. Eu só não acho que vale um milhão de reais, né? Imagina um Civic 92, um milhão de reais é coisa do GTA. Então, se nessa semana você conseguir pegar ele de graça, porra, aí vai ser muito legal, né? Eu tenho dois, galera. Eu tenho esse, que era o vermelho, que agora tá azul. E pra quem viu o vídeo da garagem dos carros de cinema, eu tenho o preto do Veloz e Furiosa. Se você não viu esse vídeo, o link vai tá ou em algum lugar da tela ou na descrição, tá bom? Então, eu tenho dois desses aqui. Eu acho interessante. Eu não lembro. Eu acho que um eu comprei, que era esse vermelhinho, que é do lançamento. E o outro, uma vez, ele entrou em promoção. Então, eu acabei comprando um em segundo. Galera, antes de encerrar o vídeo aqui, eu quero só ver como é que fica o adesivo do para-brisa, que a gente tirou. Mas eu acho que talvez a gente pudesse colocar de volta, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Eu passei? Ah, não. Adesivo do para-brisa. Será que a gente pode colocar de volta? Eu acho que eu vou colocar esse azul aqui, viu? Pode ser? Demorou, então, galera. Agora sim, vamos sair. Eu acho que o carro ficou mais interessante. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso Canjo SJ. Eu queria ter colocado uma estampa, mas eu gostei tanto dessa cor aqui que eu preferi ele liso. Beleza, galera? Valeu! E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.